Pra minha fisionomia, eu falei, Joyce, você escolheu o seu lado. Você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. Eu apoiei o presidente Jair Bolsonaro. Siga o teu caminho. Aí colocam lá e vem o babaca. Valeu o chorão, valeu o chorão. Vai, chora pro político. Não, babaca não. Eita, que o pau vai comer. Coide louco. Vamos, sombra. Vai, sombra. É coide louco e o pau tá torando. Que que é isso, Brasil? Vamos pro break, break, break. Daqui a pouco nós vamos. Coide louco. Coide louco.